Tudo bem com vocês? A gente está aqui A gente está aqui A gente vai Plantar cebola Eu não gosto muito de cebola Mas eu vou ajudar o pai a plantar Porque eu já plantei milho Mas só que Um amoto passou por cima Um amoto passou por cima E o outro Está na sombra Tem que pegar a sombra Tem que pegar a chuva Tem que pegar a sombra Então é isso aí gente Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal Compartilhe, comente, você que está aí com a gente É da minha amiga da escola Sofia, vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo Gente, olha o que a minha amiga me deu Da minha sala Que nem eu falei aqui gente Nós vamos para a Sofia plantar ali Essas plantas de cebola Gente, e como vocês perguntam muito por mim O meu pai chega do vídeo Dizendo que vocês estão perguntando por mim Então eu resolvi aparecer aqui em um vídeo Pelo menos É isso aí, vamos enfrentar aqui a ladeira Não é Sofia? Uhum E aí Sofia, fala como é que está sendo as tuas férias Se está gostando Gente, a minha experiência foi muito legal Assim, ó Espera aí Eu não Eu não fui para a praia Mas eu fui para o shopping Lá em Fortaleza, gente Lá é muito legal Tem cheio de coisa Tem cheio de coisa que aqui não tem Que tem É isso aí, né Sofia? Gente, tem uma praça lá aqui Toda noite eu ia E era Sofia E aí, estava com saudade do papai Gente, eu estava muito Eu ligava todo dia para o pai É isso aí, né gente? Vamos plantar ali a cebola Né Sofia? E aí Sofia, fala com o povo Manda abraço para o povo Eu não sei o nome Mas só que eu vou tentar saber Quem está aí acompanhando nossos vídeos Né Sofia, manda abraço para quem Se a Cristiane está lá Se a Cristiane está nesse vídeo Muito obrigado E o Cristiane, muito obrigado por nos receber Muito bem nesse YouTube E também eu queria agradecer O YouTube, né? Que deixou a gente fazer O canal meu E o canal E o canal do pai E também Eu quero agradecer O YouTube Que As pessoas também Que estão inscritas No meu canal Que Hoje eu tenho Ai Que hoje eu tenho 34 Inscritos No meu canal Eu não sei Que é pouquinho Mas Eu quero Pedir a vocês Pra gente chegar A placa de um milhão Mas Isso vai demorar muito Vai custar Eu sei que vai custar Tem gente que vai Vai mandar a gente desistir Do nosso sonho Mas a gente Não vai desistir Vai custar Mas um dia vai chegar Alfonso É isso ai, né Sofia? E ai Sabe o que está achando O caminho? Muitos dias Que não vinha pra cá Não era Sofia? Aham Muitos dias Ela disse que não estava Mais acostumada Vim pra cá Não era? Que Eu já me acostumei Lá em Fortaleza Eu já me acostumei Rapaz Acostumou rápido, né? É É Custumar rapidinho Ai Dá uma paradinha Depois eu volto E mostro mais pra você É bom Ai Vamos voltando Né Sofia? Vamos Vamos voltando Não Continuando Aqui na ladeira Vamos descendo Voltando né pai Continuando Ainda Vamos aqui ainda Gente Eu percebi Uma coisa Que a gente Está quase chegando Estamos quase chegando Né Sofia? Eu não sei Eu só sei Que eu percebi Aqui na ladeira Passando aqui Nas bananeiras Gente Aqui Descendo Aqui Ah Eu sabia Eu sabia E vamos chegando Aqui já Né Sofia? Eu sabia Que a gente Estava chegando Eu sabia Eu me lembro Você lembra Sofia? Aham Faz muito tempo Que eu não lembro Aqui Muito 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 Eu até pedi O pai Faz muito Tempo Eu pedi O pai Farrinho Aqui A gente Vinha e gravava E a gente Gravava o vídeo Né pai? É Foi agora Deu Ah Deu 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 Ah Gente Eu quero Agradecer Uma coisa Também Eu quero Agradecer Eu quero Desejar A vocês Um bom 2024 Já estamos Já estamos Quase no mês Já estamos Passando Do meio Da metade 2024 E agora Tu vai Agradecer É Eu também Quero agradecer Por todo Nosso canal Que acompanha O nosso canal E Deus abençoe Quem está Seguindo Nosso canal E continue Nos acompanhando Né Sofia? É isso aí Vamos continuar Né Sofia? Quero voltar logo Voltar esquentando É só esquentar Gente Eu percebi Que a gente Chegou ainda Num local Só num local Faz muito tempo Que eu não vou Na Lagoa Não Eu esqueci o nome Mas Só sei que tem peixe Na Cacimbo do Peixe Que tu estava falando É Cacimbo do Peixe Eu acho que é Né? Não sei Mas eu acho Que é Cacimbo do Peixe Eu acho Chegar de casa Gente Eu vou perguntar Pra minha mãe Vamos pra cá Vamos pra cá Cuidar pra não cair Me espera pai Tô esperando Sofia Gente Gente Você vai ver A gente plantando Tá pessoal Ah Pai Por que que tá Esse garrucho? Eu quero ajudar Minha assistente aqui Olha Ajudar ela aqui Porque Muito ruim Ai, 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 ai Eu tô me acostumada Calma, calma, calma 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 Oi gente a gente chegou no canteiro é aqui para que a gente vai ó gente tem isso aí tem selo já plantado já né que eu tenho até o vídeo para postar já e agora a gente vai trazer para plantar o para plantar o resto né Sofia? No dia que eu não vim gente nesses dias que eu não vim eu tava aonde pai em Fortaleza tá em Fortaleza né Sofia é isso aí gente tá ali ó vou parar aqui gente isso aqui é não sei porque eu tava em Fortaleza né e vou correr aqui vou mostrar para vocês viu gente o pai tá aguando ó para poder para poder colocar né calma aí pai que vai cair água no seu celular vai cair lá gente eu também vou aguar tá não aguar não plantar né Acabou pai Ah Ai gente gente eu quero e mostrar a gente a caçimba que eu não quero ir mostrar Ô pai é que eu quero mostrar a caçimba que tem ali E aí Ó gente Tá muito bacacinho aqui ó Ai pai tá meio olhando Tá ligado Gente a gente vou Ai gente eu tô aqui Sofia tava ela quis plantar né Eu vou ir Eu vou ir Eu quis plantar aí E aí Sofia tá dando certo aí Sofia? Sim. Tá bom deixa isso aí e bota pro outro. Calma aí. Peraí, tá errado? Arrancou Sofia já que tava plantado. Vou ajudar aqui a Sofia. Fiquei botar a mão no... Aí bota o barro. Fiquei botar a mão na massa, né? Gente, é muito legal plantar. Tá bom, planta pro outro. Tá. E aí? Tá aí velho. E aí? E aí Sofia. E a Sofia com a mão na massa, né Sofia? Tá mais outro aqui, né Sofia? Pra garantir, né? Pra garantir, né Sofia? Ó pai, esse daqui já tá virando, ó. Vira outro. Porque esse já tá virando. Virando o que Sofia? Cê vamo. Pisa em cima não. Quanto isso aqui tem raiz Sofia? Isso aí a gente não tem raiz não. Aí, pronto isso aí que tem raiz. Vai. Vai fundo. Isso. Essa aí gente. Pronto isso aí, olha. E tem um vídeo lá, gente. Vou fazer... Tem um vídeo no dia que eu fiz essa primeira planta aí, viu? O dia que eu comecei. Fica adiando no canal do pai pra ver se ele pôs. É isso aí, gente. Foi isso aí, ó. É isso aí, gente. Lá na frente lá. Já tá começando, ó. Gente! Olha isso! Esse bolinho aí fez sujo a mão. Tem água aí. Passou bons fininhos. Agora eu vou aguardar isso aqui, gente. Pra plantar aqui, né? Então fica isso aí daí. Eu vou dar mais aparelho. Depois a gente volta a mostrar pra vocês. Aí, gente. Terminamos ali de aguardar. Pra plantar, né, Sofia? Agora a gente vai dar café. Vocês estão vendo aí o que foi feito, olha. Dois canteirinhos, gente. É porque também é o que dá pra fazer, né? Que fica dentro da batadeira. Agora fica um pouco assim. Mas daqui a pouco o sol chega em cima. Que não é pela manhã, mas o sol já vem aparecendo ali. É isso aí, gente. Vocês viram aí, ó. No primeiro vídeo que eu fiz. Tá tudo plantadinho. Não vai faltar ali, plantar ali os coentos ali. Aquela parte que falta. Quando a cebola tiver pegada. Pra quando tiver cheiro verde. Vai ter também os coentos. Né, Sofia? Uhum. E aí, Sofia. Gostou de plantar pela primeira vez? Pela primeira vez não. Porque eu já plantei. Amigo. Não. Tô falando cebola. O cheiro verde. Cheiro verde? As cebolas. Os pés de cebolas. Gostou de ter plantado? Pela minha mãe. Amigo. Amigo com o fedorinho. Mas. Mas. Sim. É isso aí. Agora, ela quer ir na caracindolinha maior e a gente vai lá pra gente ir embora. Né, Sofia? É isso aí, gente. Valeu. E ela vai ali, gente. Querendo ir. Eu não tava nem querendo ir não. Queria voltar. Mas aí ela queria ir. Não era, Sofia? Uhum. Lavar os pés. Na caracimba do peixe que ela diz. Ver se vê algum peixe. Gente. Eu tô. Eu tô. Tipo assim, ó. Eu tô pegado. Pra poder lavar os pés, né? Aí apareceu um peixe. Tosse, gente. Tosse pra ser isso, gente. Por favor. Eu ia lavar os pés e eu vou pegar água. Aí pegar um peixe. Eu sou muito soltura. Não é disso, gente. Se eu conseguir, eu sou muito soltura. Só que eu consegui. Eu sou muito soltura. Que eu consegui. Eu sou muito soltura que eu consegui. Por causa desse mês que a gente tá chegando. E o peixe pode ficar soltura. O vento. Vai ventando bastante. O sol já está esquentando. Né, Sofia? Quer voltar antes do sol esquentar. Vamos falar de baixinho para o peixe. Eu não pensei que a gente tá aqui. Ela vai ali, gente. Querendo pegar a águia. Querendo pegar o peixe. Olha só, Fih. Chegamos, olha. Deixa eu ir pegar a água. Vocês viram aí, gente? Olha. Pé de açaí. Açaízinho. Verde aí. Esses cachos, né? Tá ali. Ela ali, olha. Legal para não cair, viu? Bastante lama. Se negou nos pés. Nem pegamos o peixe. Sofía. Muito cansado, né Sofia? Muito. Muito bem. Muito, muito. Ai, não. Subir parte nove. Pode desvagar. Ah, eu não consigo te alcançar. Olha, gente. Que jeito ela vem, gente, olha. Cansada, Sofia? A gente vai voltando já, gente. Já estamos já. Chegando em casa. Chegando em casa, não. Vamos voltando. E a Sofia? A Sofia vem ali. Cansada. Dá pra ir, Sofia? Não. Gostou, Sofia? Eu só quero água, só quero água. Gostou da viagem, Sofia? Aham. Vem de novo, Sofia? Sim. Mas, dessa vez tem que trazer água. Trazer água. Esqueci. De trazer água. Então nós já estamos pertinho de casa. Daqui a pouco nós bebemos água. Não é? Não é? Não é? Se você estiver com sede, eu estou com mais sede ainda. Não estou com sede, não. Porra, então eu estou com mais sede ainda. Eu estou com mais sede ainda. Vamos encerrar o vídeo. Opa, eu consigo pular mais alto que a casa, ó. Vamos encerrar o vídeo. Sim. Opa, eu consigo pular mais alto que a casa. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe, comente. E é isso, gente. A casa não pula. Dá tchau para o povo, Sofia. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. No meu canal, do canal do pai. Tchau.